O espetáculo vai começar. Pra nós que trabalhamos com televisão, assim... Porque a emoção está no ar. Gente carioca levando o que há de melhor no Rio de Janeiro. Obrigado, querida. Que bom, que bom que você gostou. Um beijo. Boa noite, boa tarde. Bom dia, minha gente. Gente carioca já entrando no ar com essa alegria, com esse frescor de Rio de Janeiro. Meio frio, meio quente, é isso aí. E já começando com essa grande cantora, Caliente. Minha amiga Miramar Mangabeira, aquela baixinha que resolve. Sinda Moraes, é com você. Gente carioca. Eu de Janeiro, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Bem, Miramar, envolvida no amor. Entre dois abraços, gente carioca sempre invadindo a sua casa com o que acontece no Rio de Janeiro. E hoje está acontecendo essa baiana com gosto de entender aqui no Beco das Garrafas. Minamá, ô meu Deus, quanto tempo. Quanto tempo, Sida. Que coisa maravilhosa estar aqui com vocês, no Gente Carioca. Uma honra para mim vocês terem vindo visitar o meu show. E estarem aqui comigo nessa noite, nessa tarde amorosa. Minamá, me fala, como é que foi montado esse show? Tantos idiomas, né? Pois é. Uma mulher tão pequenininha, mas que contém, olha, contém o ingrediente forte. Ela canta em espanhol, ela canta em italiano, ela canta em inglês, o que mais? É, eu canto em português também, canto fados. Como é que foi montado esse show de hoje? Não, esse show de hoje eu pensei em fazer o show amorosa, pelo amor que eu tenho ao Rio, pelo tempo que eu estava de saudade ao Rio de Janeiro. E de vocês todos, que eu amo de paixão, eu sou uma baia roca, né? Baiana de nascimento e carioca de coração. Então, o que aconteceu? Eu disse assim, eu vou fazer um show amorosa, um canto de amor. E abri com um canto de amor ao Rio, da saudade que eu estava. Minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro, entendeu? E depois daí eu fui soltando o amor em todos os ritmos, em todos os idiomas, amor em francês. Ele me disse umas palavras de amor, umas palavras de todos os dias, e isso me faz algo. Ele é tratante de meu corpo, ele me fala de bons bons, então eu conheço os bons. Ele diz amor em espanhol. É o dia em que me quieras, a rosa que enganou lá, se veste na de fiesta, com o seu melhor color, e a viento nas campanas. Amor em italiano. Um bene così caro, um bene così vero. E além de amor em ritmos, o amor em chorinho, porque eu acho que o amor é uma coisa tão abrangente, que eu quis de repente dedicar um show meu ao amor, porque eu sou muito amorosa. Amor é meu, o amor é meu, o amor é meu, o amor é meu. Bem, minha amada, a única coisa que eu vou, o nosso público tá pedindo, tá exigindo, eu quero que você declame uma poesia. Eu vou declamar um poema que eu falei no show. O amor tem sete cores, assim como sete dores, e também sete alegrias. O amor tem sete tristezas, e tem sete poesias. E tem um outro poema que eu fiz comigo mesma. Eu quero amar a natureza, beber a beleza do orvalho noturno. Eu quero navegar todos os mares, todos os ares, que nem vento, moleque. Quero derrubar muralha pesada, quero pesar o tudo e o nada. Quero sugar o néctar da rosa, de cor vermelha, cor de rosa, branca, azul. Comparar brilho de estrelas aos luzes meus olhos, olhar em torno de mim o todo imenso, sentindo a brisa com sabor de incenso, aromatizando meu momento. Eu quero seguir meu pensamento como fiel discípulo do gando de mestre. Eu quero ir com espontânea vontade, depois de conhecer minha verdade e saber se eu sou mesmo Miramar. Bom, a gente perdi até a voz de emoção. Miramar, Mangabeira, essa baiana que tem coração carioca, não é isso? Isso, isso, Cida, linda. Eu estou muito feliz de estar aqui, estou sempre feliz de estar aqui no Rio. E agora estou com essa ponte aérea, porque tenho missões familiares, missões de amor. E nessas missões de amor eu tenho que estar dividindo um pouquinho o que eu gosto e o que eu gosto tanto também, né? E é assim a vida, né? Um grande beijo. Te amo. Gente, carioca sempre, de sexta pra sábado, invadindo a sua casa com o que acontece no Rio. E eu perco a minha voz, não posso? Gente carioca. Uhul! Uhul! Show da Miramar, esse show da Miramar Mangabeira é sensacional. O nome amorosa não pode ser mais adequado, porque a Miramar realmente transmite o amor em cada fraseado dela, cada palavra dela, exprime o amor. E foi um show belíssimo, eu recomendo a todos. Um abraço pra todo mundo do Gente Carioca. Um beijo. Gente Carioca! Pop Sucos Esconde Pirajá, 86, em frente à Praça General Zóio. Pop Sucos, porque todo mundo é pop! Pop Sucos, o Ponte de Ipanema. Pop Sucos, porque todo mundo é pop! Obrigado.